Olá meus amigos, um dia de muita pá para todos nós, é sempre um motivo de muita alegria estarmos reunidos para estudarmos a obra espírita e hoje temos assim a enorme alegria de estarmos aqui tendo essa oportunidade de estudarmos, iniciarmos o estudo da obra Os Mensageiros, é o segundo livro da série de André Luiz você vai ver no nosso canal já disponível Obreiros da Vida Eterna no Mundo Maior e estamos gravando agora a libertação aí vocês poderão perguntar, mas tia, e o Nosso Lá nós estamos gravando, vou explicar, o livro Nosso Lá, Os Mensageiros e Missionários da Luz nós já tínhamos feito o estudo, só que na época nós não gravávamos, então para que esse trabalho possa ficar completo no nosso canal nós estamos refazendo o livro Nosso Lá, estamos iniciando hoje Os Mensageiros e se Deus nos permitira e iremos fazer Missionários da Luz também, então no momento, seja vocês, seja você bem-vindo a mais um estudo a mais uma obra, a mais uma viagem, aquela história que os desavisados dizem nunca ninguém voltou para contar, isso não cabe para o Espírita muitos já voltaram e já contaram que se passa no mundo espiritual então, elevando o nosso pensamento e pedimos Senhor mais uma vez a tua proteção para um trabalho que ora nós iniciamos porque sabemos que o Senhor organiza nós devemos aprender a sermos obedientes a tua vontade amado Mestre Jesus, mais um chamado, mais um trabalho, mais um estudo sozinho, sozinho, não temos capacidade de realizar mas contigo, falando em teu nome teremos aquela língua sobre nossas cabeças essa língua de fogo que nos proporciona a inspiração, o amparo e que iremos falar como nunca falamos antes assim Senhor, prometestes a todos os teus que se predispõem ao trabalho da divulgação do bem e do amor te pedimos a permissão, amado Mestre e que os teus mensageiros de luz, os nossos amigos espirituais possam mais uma vez nos conduzir e nos inspirar porque é em teu nome que todos nós aqui nos encontramos como sempre quem faz a mensagem inicial de os livros de André Luiz é Emmanuel e o título dessa mensagem inicial é Os Mensageiros exatamente o nome do livro vamos lá? Emmanuel tá gente? mas lendo este livro que relaciona algumas experiências de mensageiros espirituais certamente muitos leitores concluirão com os velhos conceitos da filosofia que, abre aspas tudo está no cérebro do homem fecha aspas tudo está no cérebro o homem cria tudo, isso tudo é invenção em virtude da materialidade relativa das paisagens observações, serviços e acontecimentos forçoso é reconhecer, todavia que o cérebro é o aparelho da razão e que o homem desencarnado pela simples circunstância da morte física não penetrou os domínios angélicos aquela situação, morreu, virou anjo às vezes você fala lá, um capeta desencarnou ah, ele era um homem tão bom né? quantas vezes você não escuta essa história? não penetrou nos domínios angélicos permanecendo diante da própria consciência lutando por iluminar o raciocínio e preparando-se para a continuidade do aperfeiçoamento no outro campo vibratório no outro campo vibratório que é o espiritual então, se a criatura é ciumenta vai continuar ciumenta se é materialista vai continuar materialista se é perversa vai continuar perversa se é fofoqueira vai continuar fofoqueira o fato de nós largarmos a constituição física isso não nos torna anjo porque a gente pensa, inclusive que esses comportamentos inadequados são resultados do corpo físico não é é o espírito que ainda não se moralizou sai do corpo e continua da mesma forma ninguém pode trair as leis evolutivas ninguém se um chimpanzé erguido guindado erguido a um palácio encontrasse recursos para escrever aos seus irmãos de fase evolucionada ele encontrou uma forma de escrever e ele é um chimpanzé e ele foi elevado ele foi erguido a um palácio ok? estamos juntos? vamos entender isso aqui para escrever aos seus irmãos de fase evolucionária iguais a ele de fase evolucionária quase não encontraria diferenças fundamentais para relacionar olha só vou pegar essa frase aqui quase não encontraria diferenças fundamentais para relacionar ante o senso dos semelhantes a nossa irmã Aramita irá comentar que ele não vai encontrar diferença para dizer das coisas que ele vê no palácio elas não tem grande diferença com as coisas que tem na floresta as diferenças fundamentais as pessoas que eu encontro aqui são as pessoas o mato não é tão fechado como aí mas tem mato aqui entendeu? o que ele vai ver ele vai dizendo isso que essa palavra aqui quase 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 não encontraria diferenças fundamentais para relacionar ante o senso ou seja essa faculdade de aprender isso isso a faculdade de apreciar de entender de perceber e de sentir tá? ante o senso dos semelhantes daria notícias de uma vida animal aperfeiçoada e talvez a única zona que seria inacessível às suas possibilidades de definição estivesse justamente na auréola da razão que envolve o espírito humano comenta aí Aramita aí ele ia dizer gente só tem um problema tem um pessoal aqui que eu não sei o que eles são eles são estranhos mas me parece que eles são bem mais adiantados que a gente eu não sei o que é que eles têm a mais que nós não temos que é a auréola da razão agora ele vem quanto as formas de vida a mudança não seria profundamente sensível aí vem os pelos ainda isso aqui tudo é comparação tá gente é como se ele estivesse aqui contando uma metáfora os pelos rúrticos encontram sucessão nas casimiras que seria como se fosse um pano de lã fino tá? nas casimiras e sedas modernas a natureza que cerca o ninho a grete é a mesma que fornece a estabilidade e a moradia do homem a furna que é a caverna terceia transformada aqui ele tá fazendo uma comparação aí pra vocês o que é uma caverna terceia transformada na edificação de pedra o prado que é o campo verde liga-se ao jardim civilizado a continuação da espécie apresenta fenômenos quase idênticos a lei da herança continua com ligeiras modificações a nutrição demonstra os mesmos trâmites a união de família com sanguínea revela os mesmos traços fortes o chimpanzé desse modo somente encontraria dificuldade para enumerar os problemas do trabalho da responsabilidade da memória enobrecida do sentimento purificado da edificação espiritual enfim relativa a conquista da razão ele vai dizer assim gente eles tem pelos mas eles põem uns panos por cima essa tal de casimira e cenas modernas eles não moram mais em cavernas eles moram em edificações de pedra e agora eles tem casa o jardim deles não é desorganizado como a nossa floresta é tudo arrumadinho bonitinho tem as flores e aí eles só não entendo como eles agem eu só não entendo agora como eles agem olha eles tem família igual a gente cada um fica com as suas famílias igual as nossas famílias agora só tem um problema que eu não sei dizer esse trabalho para onde eles vão as responsabilidades eles guardam as coisas e se lembram é isso ele não ia saber explicar é que é realmente a nossa maior dificuldade conduta moral encontrar o Silveira o Silveira não está no outro pedir perdão em vista disso não se justifica a estranheza dos que leem as mensagens do teor das que André Luiz endereça aos estudiosos devotados a construção espiritual de si mesmos o homem vulgar ou seja o homem comum costuma estimar as expectativas ansiosas a espera de acontecimentos espetaculares esquecido de que a natureza não se perturba para satisfazer a pontos de vista da criatura é tão sutil isso aqui mas como se a senhora a lei não vai mudar para te atender para satisfazer a pontos de vista da criatura tipo eu não acredito que existe um mundo espiritual olha gente desaparece o mundo espiritual porque a concessão não acredita olha eu não acredito em reencarnação gente a reencarnação não pode mais existir porque a concessão não acredita em reencarnação a morte física não é salto do desequilíbrio é passo da evolução simplesmente passo a maneira do macaco que encontra num ambiente humano uma vida animal enobrecida o homem que após a morte física mereceu o ingresso nos círculos elevados do invisível encontra uma vida humana mas humana agora o que? sublimada porque o povo acreditava que após a desencarnação após a morte você ia estar ouvindo canto de anjos e todo mundo deitadinho na nuvem devia ser uma coisa assim horrível isso ou espetado lá no capeta no caldeirão né naturalmente grande número de problemas referentes à espiritualidade superior aí espera a criatura desafiando-lhe o conhecimento para a ascensão sublime aos domínios iluminados da vida o progresso não sofre estacionamento e a alma caminha incessantemente atraída pela luz imortal aí a gente lembra de Jesus fazer brilhar a vossa luz no entanto o que nos leva a grafar este prefácio singelo não é a conclusão filosófica mas a necessidade de evidenciar a santa oportunidade de trabalho do leitor amigo nos dias que correm felizes os que buscarem na revelação nova o lugar de serviço que lhe compete na terra conforme a vontade de Deus olha só felizes os que buscarem na revelação nova o lugar de serviço que lhes compete de que revelação ele está falando espiritismo o espiritismo cristão não oferece ao homem tão somente o campo de pesquisa e consulta no qual raros estudiosos conseguem caminhar dignamente mas muito mais que isso revela a oficina de renovação onde cada consciência de aprendiz deve procurar sua justa integração com a vida mais alta pelo esforço interior pela disciplina pela disciplina de si mesma pelo auto aperfeiçoamento o espiritismo cristão não oferece ao homem tão somente o campo de pesquisa e consulta no qual raros estudiosos conseguem caminhar dignamente o povo logo se fascina mas muito mais que isso revela a oficina de renovação não falta concurso divino ao trabalhador de boa vontade e quem observar o nobre serviço de um aniceto reconhecerá que não é fácil prestar assistência espiritual aos homens trazer a colaboração fraterna dos planos superiores aos espíritos encarnados não é obra mecânica enquadrada em princípios de menor esforço claro portanto que para recebê-la não poderá o homem fugir aos mesmos imperativos é indispensável lavar o vaso do coração para receber a água viva aqui o nosso querido Emmanuel está citando o evangelho de Mateus capítulo 9 versículo 17 anota aí vai ler que aí você vai entender não vou dar cola não vou dar só o capítulo abra o evangelho de Mateus capítulo 9 versículo 17 que você vai entender isso aqui a água viva é necessário é indispensável lavar o vaso do coração para receber a água viva porque se o vaso tiver sujo o que acontece com a água pura ela suja e o que é esse vaso se não um coração limpo abandonar envoltórios inferiores para vertir os trajes nupciais da luz eterna e aqui ele explica também Mateus capítulo 22 o versículo 12 que ele vai falar da túnica nupcial se você não está vestido da túnica você não tem como participar desse noivado lembra disso está lá no evangelho e aqui o nosso Emmanuel Mateus 22 capítulo 12 e aqui o Emmanuel já explica é indispensável lavar o vaso do coração para para receber a água viva coração impuro malicioso não adianta caiu o evangelho vai sujar no coração dessa criatura abandonar envoltórios inferiores aí aqui ele já explica para vestir os trajes nupciais da luz eterna quando se fala em vida eterna está falando assim não precisa mais reencarnar você chegou na eternidade e é esse aí os trajes nupciais entregamos pois ao leitor amigo as novas páginas de André Luiz satisfeitos por cumprir um dever constitui o relatório incompleto de uma semana de trabalho espiritual dos mensageiros do bem ou seja esse livro aqui é uma semana de trabalho nós vimos no nosso lar deu três ou quatro capítulos 24 horas de trabalho de André Luiz aqui é uma semana de uma semana de trabalho espiritual dos mensageiros do bem junto aos homens e acima de tudo mostram a figura de um emissário consciente e benfeitor generoso em Aniceto é incompleto não vai contar tudo não destacando as necessidades de ordem moral no quadro de serviço dos que se consagram as atividades nobres da fé se procuras amigo a luz espiritual se a animalidade já te cansou o coração isso é demais gente se a animalidade já te cansou o coração lembra que a titia estava falando ainda há pouco que nós nascemos para aprender a nos humanizar se a animalidade já te cansou o coração quando ele fala essa animalidade é esse nosso comportamento primitivo quando é que a gente muda quando a gente se cansa a gente não aguenta mais de ser uma gata preguiçosa um cachorro briguento a gente não aguenta se a animalidade já te cansou o coração lembra-te de que em espiritualismo a investigação conduzirá sempre ao infinito tanto no que se refere ao campo infinitesimal como a esfera dos astros distantes e que só a transformação de ti mesmo a luz da espiritualidade superior te facultará acesso às fontes da vida divina fontes da vida divina novamente aí a água e sobretudo recorda que as mensagens edificantes do além não se destinam apenas a expressão emocional mas acima de tudo ao teu senso de filho de Deus para que faças o inventário de tuas próprias realizações e te integres de fato na responsabilidade de viver diante do Senhor o livro dos mensageiros ele vai nos trazer principalmente a responsabilidade dos médiuns ele vai falar muito sobre a responsabilidade dos médiuns e a preparação dos médiuns antes de reencarnar então sejamos nós todos bem-vindos a mais uma obra a mais um estudo e vamos agradecer a Jesus pedir para nossa irmã Carla fazer nossa prece Senhor Jesus gratos te somos pela oportunidade de relembrarmos que somos filhos de Deus a caminho da luz que precisamos renovar nossas disposições sabendo que não viemos aqui para ficar e sim para nos aperfeiçoar ilumina nosso entendimento no dia a dia em nossos lares para que essa lembrança não se apague e que possamos caminhar contigo que assim seja o trabalho do Cristo ele é sempre coletivo ele não é individual não está centralizado sobre a cabeça de um somos o EOS esse grupo que Jesus foi construindo ao longo dos anos e estamos nós aqui estudando e tendo a alegria de poder compartilhar com todos vocês todos vocês Legenda Adriana Zanotto